Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do LubaGas, do TRD, e no vídeo de hoje estou com essa maquiagem toda oitentista, todo a caráter, pra resenharmos juntos a quarta edição da coleção Impala by Jupais, que inclusive leva o nome na estrada, já que todas essas coleções de Impala by Jupais são nomeadas, é claro. Dessa vez a marca possui lançar uma coleção com acabamentos totalmente metálicos, numa variedade de cores que traduzem perfeitamente esses pigmentos que explodem o efeito metálico, então achei pertinente me produzir todos e trazer aqui pra vocês no canal todas as cores dessa coleção, e obviamente testarmos nas unhas. Então se você já quiser conferir a quarta edição da coleção Impala by Jupais, já vai deixando o seu like aí embaixo, se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e claro, continue assistindo! Então, gente, gostaria de começar esse vídeo aqui pedindo desculpas pra Impala, que na verdade me enviou a coleção da Impala by Jupais na minha caixa postal, mas por alguns problemas pessoais eu não consegui retirar tempo e acabo retornando, mas de jeito nenhum, tão fã da marca quanto eu sou, eu ia deixar de resenhar essa coleção maravilhosa, então fui lá e comprei eu mesmo pra trazer aqui pro canal. Inclusive, obrigado Impala por ter lembrado de mim na hora de enviar o Press Kit, mesmo que o timing não tenha batido. Então, bora lá? Dessa vez eu não tô com a premissa do Press Kit pra contar pra vocês, mas pelo que eu tô catando aqui na internet, o acabamento foi desenvolvido cuidadosamente pra causar o maior impacto nas unhas e se tornar o metalizado ainda mais eslumbrante. Os efeitos metálicos ou metalizados normalmente são compostos por pequenas partículas de minerais extraídos de pedras, e pra maior efeito de brilho, o Metal Like é composto com micropartidas de óxido metálico que ao se unirem, aumentam a reflectância e o aspecto metal, que prometem tomar o mundo fashion na próxima temporada e eu não poderia concordar mais. Então, gente, deixa eu apresentar as cores pra vocês. Todos os esforços dessa coleção tem um acabamento que é Impala Bastos de Metal Like, que como o nome implica, é realmente pra parecer que são de metais de fato. E o primeiro deles, que é o Tom Chumbo, é o Confiante e Imprevisível. O segundo desses é o Adrenalinda, que pelo menos aqui onde eu moro já é sucesso de venda, gente, que eu fui comprar pela ação inteira e só tava faltando esse, que eu tive que andar atrás da cidade inteira. O terceiro é o Vende Carona, né, gente, que é a cor do momento, é a cara desse momento atual, que a gente tá perto do lançamento de Barbie. E eu tenho certeza que essa carona aqui é do carro da Barbie, gente, porque é um pink muito lindo. O quarto tom é o Potência Máxima. Vocês sabem que eu tenho uma queda por esmaltes azuis metálicos, né, os meus favoritos sempre são os azuis metálicos. Essa coleção aqui talvez tenha um embate com esse chumbo, que eu achei muito lindo. Esse classicão aqui, o Ninguém Ultrapassa, que é um plano de champanhe metálico. A Impala faz cores bem semelhantes com essa, que são lindíssimas. Um prateado que não podia faltar numa coleção tão fashion, né, que é o Pilote Sua Jornada. E eu simplesmente tô fascinada com os nomes que soleram pra esses esmaltes, gente. Tô me sentindo dentro de um álbum da Charlie XCX. O penúltimo tom é o A Mil Por Hora. E, gente, que quilometragem são essas? Mas ele é um vídeo escuro metalizado belíssimo, belíssimo, belíssimo. E, por fim, nós temos o Sem Limites, que é esse roxo aqui maravilhoso, que lembra um pouquinho o roxinho metalizado da coleção de Stranger Things, de mais ou menos um ano atrás. E estes são os tons. Vamos passar pra testar direto nas unhas? Bom, gente, vamos começar com o Confiança Imprevisível, que já vou falando de cara, que é uma das minhas cores favoritas, se não a favorita da coleção. Olha só, gente, uma camada do esmalte em acabamento metal-like. Não ficou, assim, com a cobertura excepcional, mas eu também não esperava isso em uma única camada, ainda mais de um esmalte metálico. Vamos fazendo as outras cores primeiro, e depois a gente volta pra uma segunda camada, como é de praxe aqui nesse canal. Vamos pro Adrenalinda. Esse esmalte que tanto me deu trabalho encontrar. Só tava faltando ele pra eu poder comprar e terminar de gravar a resenha. Nossa! Ele é muito bonito, gente. A cor é muito aberta. Eu acabei que peguei spoiler e vi a esmaltação desse esmalte no TikTok. E, realmente, o resultado tinha ficado muito lindo, gente. Mas, pessoalmente, é outra coisa. Tipo assim, gente, olha esse brilho. Mesmo pra uma camada, tá sem condições de lindo. Eu, sinceramente, tô apaixonado. Eu usaria com uma camada só mesmo, perfeito. Vamos pra uvem de carona, gente. Que tem tudo a ver com o momento, né? Super Barbie essa coisa. Gente, eu vou fazer um vídeo fazendo maquiagem de Barbie pra ir assistir o filme da Barbie. E eu vou usar esse esmalte opores. A performance, eu imagino que vai ser como a maioria hoje aqui. Com duas camadinhas, tá excelente. Assim, né, gente? Impala é impala, né? A gente já sabe como é que funciona. We already know this real. Vamos pra esse aqui que talvez seja um xodó meu, né, gente? Por ser azul e ser metálico, potência máxima na embalagem apenas. Ele já aparenta ser lindo. Ele é um azul meio quente, gente. E sempre que eu falo isso aqui no canal, tem gente que estranha, né? Falar tipo, ah, azul meio quente, vermelho meio quente. Mas quando eu falo isso, eu me refiro à saturação, à matização da cor, tá, gente? Esse azul aqui é um azul mais quente. Tem azuis mais frios, metálicos, que eu sou muito fã que eu tenho aqui no meu coleção. Esse aqui é azul, metálico igualmente, é claro, né? Mas ele é mais quente. E eu estou sendo muito fã. Vou limpar o cantinho pra mostrar pra vocês nessa câmera principal. Olha só, gente. Eu sinceramente amo esmalte metálico, né? Tem gente que não é fã, tem gente que prefere as fórmulas em creme. Eu acho as fórmulas em creme tradicionais um pouco batidas. Eu sou mais fã das metálicas, mas, né, pra cada gosto há um esmalte. E, gente, eu acho que tá super na vibe dessa minha make de hoje. Sinceramente, tô achando um lacre. Vamos pro pratão, né? O pilote à sua jornada. Que ele, obviamente, é parecido com um chumbo, só que mais claro, né, gente? Eu imagino que esse aqui, talvez, precise de uma terceira camada, gente. Não sei, vamos ver. É, gente, eu acho que esse esmalte aqui, talvez fique na casinha das três camadas. Ou com um topper também, ficaria lindo. Imagina esse esmalte por cima de uma dessas outras cores aqui que a gente tá usando. E olha só, gente, resultado da primeira mão, com as primeiras cinco cores. Mas antes da gente passar pra segunda mão, eu queria lembrar vocês pra vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações, que isso é muito importante. Desse jeito, vocês não perdem os vídeos novos que eu tô sempre postando aqui no canal. E não ficam por fora de nenhuma resenha de esmalte, de maquiagem, de nenhum vídeo super legal aqui do canal. Então aproveita esse intervalo, vai aí embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. E, claro, ativa o sininho, né? Diferente de outras resenhas aqui do canal, que às vezes tem dez tons. Como essa aqui é mais curtinha, ela só tem oito. Eu já vou continuar fazendo swats na primeira camada, tá? E aí eu vou repetir os meus favoritos. Mas vamos lá logo as últimas três cores. Que é o champanhe, ninguém ultrapassa, né, gente? Odeio motorista que fica banal de ultrapassagem, inclusive. Saibam vocês, se você estiver na minha frente, me deixa passar. E se você estiver atrás de mim e quiser passar, avisa que eu deixo todo mundo passar também. Coisa de cor, não ficar bloqueando a rua, hein? Ó, vamos lá. Ai, gente, que lindo, hein? Esse aqui vai ser um favorito comercial, eu já tenho certeza. O povo adora esse tom. Não é tão comum ver alguém que é obcecado por metálico, mas quando é, geralmente é pra uma cozinha assim. O negócio é limpar a outra mão, né, gente? Quando tá pintando, que é o momento. Caguei tudo já. E olha só, gente, só não colei essa unha aqui do polegar direito mais torta, porque era só uma, né? Mas a cor definitivamente tá linda, 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 linda. Uma segunda camada vai ficar espetacular. Vamos pra o tom a mil por hora, que é esse verdinho aqui. Gente, eu não sei porquê, sempre que eu vejo um tom dessa cor, eu me lembro da Bruna Vieira. Pra mim, a cara de verdes mais escuros assim é dela. E eu não sei se vocês estão notando aqui que esse verde, ele tem reflexos dourados, o que talvez faça com que essa cor aqui seja uma das minhas favoritas da coleção. Nem tanto pelo verde, mas sim pelo reflexo, que eu achei lindíssimo. O esmalte no aplicador tá do mesmo jeito que na embalagem, mas nessa primeira camadinha, acaba que ele tá transferindo um pouco como tinta guache, sabe? Porque ainda não tá tingindo aquela cobertura toda. Mas assim como eu tô falando pra vocês, gente, o esmalte metálico precisa de duas camadas, às vezes até três, como eu acho que esse aqui do Palagá vai precisar. Mas assim, gente, lindo, lindo, lindo. E agora vamos pra o último, né, gente? Que é o Sem Limites, que tem uns reflexos tanto pra roxo, quanto discretamente pra um prata azulado. Vamos completar essas mães, né? Como diria o Diba Depressão. Na verdade, não as mãos, né? Porque só tem oito esmaltes, né? Mas eu vou repetir duas das minhas cores favoritas ali. Mas, gente, esse roxo aqui, logo na primeira camada, já tá dando o nome, viu? E cá tem aí, gente, uma camadinha de todas as cores da coleção. Vou repetir duas cores aqui nesses dois dedinhos, e aí eu volto pra gente fazer a segunda camada desses esmaltes. E talvez o terceiro desse aqui, que eu não tô muito afim de fazer, mas volto já já. Então, gente, primeira camada completamente seca, que eu estou totalmente obcecada. Acabou que eu repeti esses esmaltes aqui nesses dois dedos, né, gente? Que são o Adrenalinda e o Confiante e Imprevisível, que foram dois dos meus favoritos. Inclusive, vamos começar por eles, né? Fazendo a segunda camadinha desses esmaltes. Vou deixar vocês assistindo aí, eu fazendo todos e crieus. E bom, gente, vamos tirar a prova dos nove, né, pra saber se o pilote das suas jornadas vai ficar bom em duas, ou se vai precisar de uma terceira camada. Olha, gente, me surpreendeu, e realmente deu o nome em duas camadas. Comentei em baixo se vocês fariam três camadas, ou se parariam nas duas. Sinceramente, se esse aqui conseguiu, né, gente? Óbvio que todos os outros conseguiram. faltam apenas essas três cores aqui pra gente terminar os ossos da segunda camada, e depois eu voltar com a unha finalizada pra dar a minha opinião. E bom, gente, com a segunda camada desses dois esmaltes feitos, vocês já têm uma noção de mais ou menos como todos ficam numa segunda camada. Eu vou finalizar todas as minhas unhas, não vou fazer uma terceira camada em absolutamente nenhuma, a minha única preocupação era com o pilote da sua jornada, e definitivamente ele foi aprovado por mim, e obviamente todas as outras cores também. Então eu vou finalizar as minhas unhas e retorno pra gente conversar a respeito da coleção na estrada de Jupais com Impala. Então, gente, unhas finalizadas, esse aqui é o efeito final, né, com as duas camadas de esmaltes, lembrando que eu optei por não passar nenhum tipo de top coat, justamente pra que vocês pudessem ver o efeito metal-like exatamente como ele é. E eu preciso dizer que eu tô muito satisfeito, obviamente depois que a unha seca, né, ela perde discretamente o brilho da fórmula, mas a história de se esperar e as unhas continuam absurdamente lindas, gente. Eu sinceramente estou extremamente satisfeito com a história de cores que a Impala e o Jupais escolheram pra essa coleção, eu achei muito acertadas. Acho sim que são cores que entram muito nessa questão fashion, nessa vibe fashion. E apesar de não ter achado que a campanha e o nome da coleção levaram tanto assim em consideração, as cores por si só conseguiram entregar tanto nesse acabamento do metal-like e na seleção de cores. Eu gostei demais de ter visto e testado essa coleção de todas as coleções de Impala e o Jupais. Definitivamente, essa quarta aqui, a Na Estrada, foi a minha favorita de todas. Assim como eu falei pra vocês, os meus esmaltes favoritos da coleção foram o Confiante, Imprevisível e o Adrenalinda, que são simplesmente, gente, to die for, lindos de morrer. Simplesmente, meus parabéns pra Impala, que mais uma vez, não nos surpreendeu trazendo esmaltes de tanta qualidade, porque já era o de se esperar vindo da Impala. Então é isso, se você gostou de assistir a minha resenha da coleção Na Estrada de Impala Baia Jupais, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você falou por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arrobaGaiaJJTRD no Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas plataformas eu sempre posto vários conteúdos extra. Nas minhas redes, por exemplo, vai sair o tutorial dessa make aqui maravilhosa inspirada em Grace Jones e também fotos muito lacrônicas mostrando essa coleção aqui do Smalt. Então não deixe de conferir tudo em arrobaGaiaJTRD. Não se esqueça de comentar aí embaixo o que você achou, de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos, que isso me ajuda bastante, me ajuda sempre a estar trazendo vídeos no canal. Conto desse dito, eu acredito que lá já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! E aí Tchau, 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 tchau.